Música Zossego macio da tarde Um sol cansado passa pelo rosto suado Uma nuvenzinha alva como um lenço Para enxugar as primeiras estrelas Silêncio E o sol vai caminhando sobre os montes tranquilos Vai cochilando e de repente Tropeça e cai redondamente Sob a pateada dos sapos e a vaia dos grilos O sol vai caminhando sobre os montes tranquilos Vai cochilando e de repente Tropeça e cai redondamente Sob a pateada dos sapos e a vaia dos grilos O sol vai caminhando sobre os montes O sol vai caminhando sobre os montes O sol vai caminhando sobre os montes